Música Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer para vocês aqui, finalmente, a gente tava em live ontem Ficou faltando pouquinhos pontos aqui para pegar a caixa com divisórias, tá? Eu mostrei também aí todos os itens que são necessários para a gente poder estar colocando nessa caixa Que vai liberar um espaço enorme aí, digamos, de itens na nossa base, tá? Fica até o final que eu vou mostrar o print aí da galera que tá nos grupos aí que pegaram Já finalizou todos os eventos, tá? Deixe aí no comentário também se você já decorou todas as casas, tá galera? Beleza? Eu fiz as missões aqui, eu vou decorar a casa do cozinheiro aqui agora, beleza? E aí a gente vai pegar aí a pontuação máxima, certo? Só tô com 3 aqui, azuzinha 5, tá, tá certo, né? 12, pronto, preencheu tudo aqui A gente vai conseguir a quantidade de pontos necessárias, tá galera? Olha lá, 1500 pontos Aqui foi pouquinho ponto, tá? Agora, dependendo da área onde você vai aí galera Dropa mais pontos pelo que eu pude observar Quanto mais pede aqui, ó, mais pontos eles vão te dar, tá? Ó, o caçador ali é 10 dessa daí, tá? 10 da vermelha Vou ter que fazer o bunker hoje É, eu consegui pegar a bruta Vou limpar, nossa, o bunker todinho Vou limpar o mapa tudo, né galera? Pra pegar esses recursos aí, beleza? Agora vamos ver aqui como é que ficou, tá? E ei, tchau nozes galera Nossa, ficou faltando Nossa, ainda ficou faltando ponto, hein? Olha isso Mano, quantos pontos ficou? Olha, ficou faltando 75 pontos, galera Caraca, doidera Eu nem prestei atenção Deixa eu dar uma analisada aqui então Pra ver se a gente consegue Tá pegando esses pontos que faltaram, tá? É, vamos ver se a amarelinha aqui A azul já foi Tem essa daqui Eu posso tá colocando essa daqui, galera Só que essa daqui ela só vem na fábrica, né? Que a gente consegue no bunker Vamos lá, coloca um pouquinho disso aqui Oi, tia, iti Vai lá Vai lá Aê, caroto A pega Ai, ai Pegamos aí no choro, né galera? Pegamos aí No choro O Porta-trecos Eu sempre esqueço É, é Caixa com divisórios Que porta-trecos É o outro lá Eu sempre confundo Eles aí, beleza, galera? Então, vamos lá Pegar aí Finalmente Poderia ter clicado pra ir nas mensagens Mas tudo bem, não tem problema não Vamos pegar aqui agora E vamos lá na base já pra gente ver Como que ele funciona, você vai vir com algumas Coisinhas aí também Tá? Deixa eu sair do mapa aqui Galera, e já considere deixar aquele Likezão também pra fortalecer Certo? E deixa eu mostrar Aqui o print pra vocês, ó, tô com o whatsapp Aqui no grupo 4 Ó, aqui foi o Luan, né, foi o Luan que mandou O Jota também mandou As premiações aí nos grupos Tá? Essa daqui, galera, é O último aí pra poder tá completando Árvore de Natal, tá? Eu pensei que era o print do Jota, esse daqui, mas não É um print, é do Luan Né? Beleza? E aqui é a Premiação aí, galera Do boss final, tá? Essa é a premiação aí do boss final Beleza, galera? Quando você coloca aí Árvore de Natal e tudo mais, você vai ganhar Uma roupinha aí bem básica mesmo, tá, galera? Comenta aí o que você achou sobre isso, vou fazer um vídeo Quando eu pegar também Todas essas recompensas, então Já se inscreva no canal aí pra você não perder Nenhuma novidade, né? E aproveitando esse gancho aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui Já tem vídeo no canal mostrando, né? Porém, olha aí, ó A quantidade de itens aí que precisa Pra você poder tá montando Todos os locais aí, tá? Beleza? Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver Um pouquinho melhor, ó Certo? Então tá aí A quantidade de itens E a caixa com divisórias Eu acho que eu tenho o print dela Aqui, ó A área de trabalho Aí, ó A quantidade de itens aí que vai dar Pra você poder colocar nessa caixa Vai liberar um espaço enorme, né, galera? Olha esse de borrachinha Mano, vai... Liberou um baú Liberou um baú Liberou um baú aí, meu Outra coisa aí Beleza? É, é, é Caixa com divisórias, né? Beleza? Vamos lá É... Já tá aqui a tela de novo Bora Partiu Beleza, galera? Então agora a gente chegou aqui na base E vamos... É... Onde que eu vou colocar essa caixa? Conte divisórias Vamos encontrar um... Um... Um canto aqui pra ela Pode ficar até aqui próximo Vou colocar ela nessa... Nessa sala aqui, tá? Galera Esse bão aqui que eu vou estar esvaziando Pra gente poder ver ele melhor agora Eu vou colocar ele aqui na... Aqui na parte de fora mesmo Ah, deixa eu tomar água aqui Deixa eu vir Beleza Vamos colocar ele aqui por enquanto Tá Aí, galera Eita doze Será que veio alguma coisinha aí Pra gente poder estar... Olha aí Então... E ó A gente já ganha aí cinco Engrenagens Olha os itens aí Que vai ser necessários Pra gente poder estar colocando Valeu pra vocês que é liberar um espaço legal Vamos colocar... Vamos pegar as coisas ali, galera Vou colocar isso aqui pra cá Tá no baú da bagunça Mano, o baú da bagunça realmente está Bem bagunçado, né, galera? Não tem nem espaço aí pra colocar Deixa eu pegar isso Será que mola vai? Eu acho que não Será? Vamos ver Não foi não, tá? É... Plástico Tucata Tira daqui Beleza Vamos pegar... Deixa eu jogar tudo aqui, ó, galera Faço Essa daqui Depois eu organizo esses baús Hoje não vai ter live terça-feira Eu tô gravando na terça Então eu aproveito pra organizar esses baús aqui Beleza? Vamos ver se esses itens aqui vai tudo Porque se for, cara Vai ser sensação do momento, tá? Ah, esses outros não vai, tá? Galera, infelizmente Beleza? Vai parafuso, borrachinha Entre outras coisas, né? Olha aí, ó Mas tudo bem Tá ótimo Vamos pegar essas coisas aqui, ó Beleza? E o restante joga pra lá Ah, não Vamos pegar esse aqui Ou esse aqui é pouquinho Ah Aí, vamos jogar tudo lá no Barbazém novo E vamos ver se vai caber, ó Parafuso também Cadê... Colocar isso daqui, ó Isso daqui também vai liberar um espaço Da hora, tá? Aí, cinco Vamos ver o que mais Filtro, né, galera? Os filtros aí Olha aí Olha o espaço, galera Que já tá liberando aí da base, tá? Vocês tão vendo Beleza? Tô pegando todos os baús aí Vamos jogar pra cá agora, ó Beleza? Ó Eita, nossa Agora vamos pegar... Cadê? Plástico? Plástico tem pouco Pode ser que tenha mais itens aí Pra gente poder estar colocando lá Tira isso daqui Aqui, ó Grenagem Grenagem Futuro também vai? Acho que não, né? Pronto Acho que a gente já pegou todos os itens aí Tá, tá? Pra gente poder estar colocando lá Transmissão também vai Ha, ha, né, galera? Transmissão também vai Tem... É... Tem a outra caixa, né? Beleza? Agora é só localizar aí, ó Não, não vai não, tá? Só localizar os itens aí necessários E deixar... Todos aqui Um espaço na base gigantesco, tá, galera? Beleza? Agora eu vou ver como é que eu faço ali Alguns baús aí E vai ser a sensação do momento Você já pegou, galera? Já pegou essa caixa com divisória? Tá faltando muito ainda pra você poder estar pegando esta caixa... Não, esse aqui não vai não, né? Ah, tá Confundi Colocar barra de alumínio ali, né? Beleza? Beleza? Eu acho que aqui eu não tenho mais nada não Tá só bagunçado mesmo Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Obrigado pela presença aí, tá? No vídeo Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí pra fortalecer, hein, galera? Beleza? Entra nos grupos aí também pra fortalecer E eu vou mandar um salve aqui Pera aí Beleza? Gostaria de mandar um salve pra todo mundo aqui, ó Que participou do Superchat esses dias, tá, galera? Olha aí, ó O Fabiano O Caio, né? O Drax Casquinha Bandida Segredo PS4, tá, galera? Ó o Jean Gustavo Lopes Piel Botelho Tá, galera? Beleza? É a sensação do momento Obrigadão mesmo Todo mundo que fortaleceu aí, tá? Pra poder tá melhorando aí A câmera, né? A qualidade da câmera aí Pra poder tá É... Trazendo o conteúdo melhor Tá bom? Obrigadão pela presença de todo mundo aí, galera Não vai embora com o likezão, não, hein? Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto